O Moreno tá tatuado, eu não sei se eu tenho uma missão da Dragunha agora. Calma a boca, mano. Você namora com um marginal de prédio. Ih, eu tô podre. Vou pegar minha bunda. Ih, eu não sei. Eu não sei. Ô, gente, é só eu que tenho agulhinha. Daí, tipo, a idiota vai lá e põe o celular de ligado. Tá com o número 37%. E aí, sabe o que que acontece? Eu tiro ele carregar. E eu não gosto de mexer nele carregar, não. Vai fazerραção c Faz, né? Coma tirar a Ponta? Vamos. Aman.. Oi, ai, 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 ai. O, 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 o. É o seguinte, vai, faz o... Nossa, eu tô cuspindo por causa da parede. Ele é meu, eu sou o tio. Ele é meu, eu sou a tia. Meu nome é Mari Mecola. E o meu, Maria Manoelle. E se eu estiver falando errado foi o teu aparelho... Eu também. Cola da linheta. заб viu, Gente. Bom, gente, o vídeo de hoje já fizemos um desse aqui no canal Que foi tentando deixar um crush para mim Porque naquela época a Nicole estava um pouquinho, né? Naquela época, ela estava tudo aqui Agora está solteira, bebê Manda aí currículos aí na descrição, tá ligado? Tô brincando, mas se vocês quiserem Cara de pau Gente, mas assim, minha irmã estava, né? Compronissada Aí eu falei, ah, mano, minha irmã está solteira Vamos arrumar um nenê pra ela Um nenê, essa idiota, meu lindo E agora? E agora, gente, o que vai acontecer? Eu estou namorando, né? É, o mundo não gira, o mundo capota Meu mundo capotou, né? Eu também capotou, então Então, e aí hoje Eu vim achar um crush perfeito Para minha irmã Mas, gente, primeiro que não existe homem perfeito Muito menos crush, tá bom? Não, primeiro que não existe mulher, muito menos homem Feminista Olha aqui Feminista, medicina Então hoje Viemos aqui achar um crush para ela E tudo E aí Eu nem quero Primeiro que eu vou fazer perguntas pra ela Depois a gente vai pesquisar perfis no Instagram Que tenha mais a ver com o gosto dela Mas eu nem quero crush Mas o problema é seu Eu sou longe de problema na minha vida Vocês não estão entendendo Gente, mas é o seguinte A última vez que eu fiz esse negócio Deu um bupá, sabe? Tipo, nossa Meu crush perfeito era um bupá Ele me seguiu na outra semana Você acredita? Você lembra? Hoje ele me segue Vai que o seu personagem te segue de novo E vira um bupá Com o bupá não deu certo Entendeu? Porque eu já estava assim, ó Hum, de rolinho Com meu namorado, né? Que agora vocês sabem Mas antes de começar esse vídeo Já deixa o like de vocês Comenta aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho E comentar Ah, já falei de comentar, né? Então comenta Se tiver ativado os comentários Então, gente Nós temos a nossa conta com junta lá no Insta Eu, você e nós, oficial A minha Eu, Maria, o nome oficial Esse seu sovaco estava coçando É pra isso que o pessoal entrou nesse vídeo Pra saber se seu sovaco estava coçando Agora que a gente já sabe Agora que a gente já sabe Se seu sovaco estava coçando Eu ainda vou sair do vídeo E a minha conta Eu, Maria, o nome oficial O Tik Tok Eu, você e nós OF100 Então vai lá pra me seguir E a caixa de postal Tá aqui embaixo, gente Eu adoro que vocês mandam a cartinha Na caixa de postal Gente, eu recebi um monte de cartinha Não tem Bom, primeiro eu vou fazer certas perguntas De como seria quando a gente precisa Aí depois a gente vai achar Se a gente acha Mas como a gente não vai achar Eu vou achar Não, procurar A gente vai procurar se a gente acha É aquele negócio Quem procura, acha Porém, no meu caso Não tem É procurar pelo experimento No público brasileiro Yes Primeira pergunta Como seria sua noite perfeita com crush? Tem as opções? Assistindo o Netflix A sós com ele Um encontro Ir ao cinema Ou estudar com ele Gente, estudar com ele Pra que você coloca essa opção, meu amor? Não, na moral Quem fez? Como que é? Repete? Estudar com crush Repete! Amor Oi Ai, minha gente tem que estudar com crush Entre a gente junto Assistindo o Netflix A sós com ele Um encontro Ou ir ao cinema Dá com óbito Que é, sei lá Eu preferia ir ao cinema No primeiro encontro É o primeiro? Não, noite perfeita com crush Ah, então achei difícil Meu medo Gente, parando aqui pra lembrar vocês Que os perfis que a gente entrar aqui no Instagram É tudo brincadeira Pra gente procurar o meu crush Gente, é só por... É brincadeira Mas se você quiser assim... Não, gente Mas é tudo brincadeira De verdade Às vezes vai lá e coloca o Justin Bieber Não é? Realmente é brincadeira, né, gente? Eu gostei meio lógico Não vou nem falar Mas se ele não quiser que seja o Justin Bieber Eu quero Tá bom Aí é isso aí, né? Vamos lá Segunda pergunta Qual que você olha primeiro? Você se sincera? Eu, Deus Brincadeira Sorriso Sorriso Opção A Os olhos Opção B E o tanquinho Salve O primeiro que a gente... Primeiro que quando a gente olha a pessoa Eu espero que ela esteja com camisa, né? Pra gente escolher ela Não sei, assim Mas eu prefiro acho que 10 anos O sorriso dos olhos Se eu amo achar alguém bonito Mas já? É porque a noite perfeita Eu não tinha como encontrar alguém Então eu vou achar que eu Que tem o sorriso bonito Desse mais Bom, eu pesquisei Um menino aqui Que ele é bem caminhando Pra ter o sorriso bonito, né? Que tem vários Que são famosos por isso Que é tudo o mesmo, menino Olha, esse menino do Instagram Coloca uma foto De um do lado do outro Pra ter que tudo o mesmo Eu sou apaixonada De um menino de bonita Sabe de pessoas sobre o menino de apaixonada Tá Bom, eu pesquisei aqui O Pedro Avelar Ele tem um sorriso bonito, não tem? Tem É, ele tem um sorriso bonito É muito lindo Então vamos colocar É, o Pedro Avelar Na nossa lista de menino Pedro, você é lindo, tá? Beijo Ele é bonito É um menino bonito Ele tem um sorriso bonito Então, podia ser o Pedro Avelar Para um sorriso, né? Tem que se encontrar com o Pedro Avelar Ele sorria Não, não tem nada Eu ia sair correndo Porque ele tem 20 anos Eu tô brincando Ele tem uns 17 Lembra? Eu não vi 17? Eu não vi Ele é novinho Eu com 30 Próxima pergunta Você prefere Lembra? Lembra? O moreno Como é que é? Que eu falei? Castanho moreno Moreno castanho No vídeo nosso do quarto É, dovidou? Moreno castanho Um negócio assim Não vou falar Castanho claro Não sei o que eu falei Olho castanho Não, olho moreno Moreno claro Agora eu te senti Pra mim Você prefere Loiro Não, eu tô falando da cor do cabelo, tá? Preto Cabelo loiro Cabelo preto Ou cabelo castanho claro Castanho claro Vamos ver como é a cor do cabelo Não, não, não Não, não, não É castanho É, mas é escuro Castanho quase claro Não, mas eu vou fazer escuro Não, não é escuro Tá, se eu for falar A pessoa que eu tô pensando aqui De sorriso bonito Castanho claro Deixa eu pensar Afeita, gente Não sabe Afeita, gente Não tô ponhando Tá, vai Vamos continuar Afeita, você chega nesse menino Chegar nele, cara Você não sabe quem é Você não sabe quem é Eu não sabe quem era Não O peixinho Peixinho, você é muito lindo Mas eu não te darei uns beijos Nossa Ei, mas ele e o cabelo dele Ele é castanho claro E você tem um sorriso bonito É, então a gente pode pensar E você dá uns beijos E aí, a idade dele tem 42 Não, não quero mais Ó, a importância que eu tô Tirando o print link Que eu tô vendo Ele tem cabelo Castanho claro E sorriso Tá, e qual que é a próxima coisa? Porque não é só o sorriso Castanho claro Que a gente vê Eu tô pensando Eu tô pensando porque não sei o que eu quero Ah, tá Vamos ver Tem várias coisas Tem várias coisas Você prefere um homem de olho claro Ou olho escuro? Eu particularmente não tenho preferido Eu também não Tá bom Não vou procurar ninguém aqui Eu vou aluna aqui É como se eu quisesse alguém Você prefere alguém que tenha Tatuagem piercing Ou alguém que não tenha? Alguém que tenha tatuagem piercing Tá bom Mas a pessoa que eu tô pensando Também não tem tatuagem piercing Eu acho que um tem Não, um tem O outro não Tem, tem Não, vamos enxergar nele Você não conhece Amanda conhece Você não quer Vai, vai Não, me rodei com essa cara Que eu não sei Vai falando Nossa, moreno tatuado Como é isso? Não, não É uma droguinha agora Ó, olha aqui, gente Por favor Moreno tatu Moreno tatuado Esse daqui, Nicole Esse daqui É, é o gatinho que eu gosto Quem sabe quem? O Orocha Deu que eu namoro O Orocha Talvez, a gente pode pensar Mas eu acho que até quizás Que gosta mesmo Não sei, eu acho que sim Vamos combinar as duas fotos Tá, ó Tirei print de dois perfis A gente vai achar mais perfis Que tenha características Que, né Ela falou E aí depois ela vai Selecionar E descartando, né Não, eu quero selecionar Os que eu quero, cara Dá pra eu pesquisar E falar qual que é Ela já tem nariz Ela começou o vídeo Já sabendo quem ela quer Então pra que a gente Fazer essa pergunta Pra que achar um crush Do Flávio Quase ela já tem, né Dois aí Ela vai colocar Coloca a pinice Pelo amor de Deus Mano Eu não sei que outra Você tá pequena Ela já é barata Que ela tá pequena Que ela já tá pequena Minha mãe já Você segue todo mundo Que eu sigo, velho Mano, esse PI é lindo Mas você que falou Que queria um moreno claro E não um loiro Eu sou, mãe Se tiver um loiro aqui Tá tudo bem Gente, olha isso Vou tirar uma foto dele Emanuel Então com o nome dele E é Manoel Ou alguma coisa Cos Você é muito lindo Ele te segue Mano, o cara tem 27 anos Não tô brincando Eu não sei como você tem Olha, joga basquete Ele mora em São Paulo Ele mora Ele veio do Rio Grande do Sul Pra São Paulo E ele nada Olha, aqui é pertinho Aqui é do Sul A gente já pode ter uma conversa boa Ele é modelo Ai, dos óculos redondinhos A gente pode casar já Tem tatuagem? Não Você não tem tatuagem Agora tem outro Peraí Vamos pegar o outro Né? Não Você não sabe o nome dele? Não Ela tem crush E alguém que ela não sabe o nome Eu Toda ela, né? Eu não sei o nome daquele cara loirinho Que eu acabei de usar aqui pra vocês Não sei Achei Tu segue Igor, chega aqui Deixa eu ver quem quer Não Eu não entro Ele é meu, tá? Ah, tá Não, foi eu que te gostei Eu achei o meu dedo É, eu acho que é loiro Claro que é o meu dedo Claro que é o meu dedo Claro que é o meu dedo Não, é Não, não Não, o meu dedo é bem escuro Mas o amigo não tem problema Ele é o seu álcool sedondo E tem um sorriso lindo Então a gente não tem problema aqui Ele tem mais cara de ser mais novo Que o outro lá, né? Porque o outro lá tem trinta Trinta, tu acha? Não tem trinta, não tem trinta Sim Esses são os meus dois cursos da internet Na verdade não são os meus É o Brasil inteiro Crush a eles Mas são pessoas que eu falo assim São lindas Ó, gente A minha irmã descartou o peixe A minha irmã descartou o peixe E agora você vai ter que responder Que é o... Como é o nome dele? O Henrique ou o Samuel O Henrique ou o Samuel O Emmanuel O Emmanuel O seu nome dele, desculpa Eu acho que esse se daria melhor Eu acho que esse aí O mais novinho A gente se daria melhor E o outro, né? Sei lá, eu talvez não consaria, né? Pra beijar ele Tipo, ai, vamos ficar Deixa eu pegar um banco aqui Pera Deixa eu pegar um banquinho Na verdade dois, né? Pra gente ter certeza O Henrique mora onde? Bem 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 Amiga, arruma sua bio, por favor Aqui, ó A gente não sabe onde você mora O e-mail, o contato Essas coisas, sabe? Então assim, se você puder Você joga basquete Isso aqui não faz nada Esse aqui é tiktoker É bem esse que ela quer Você não faz nada Não Mas a gente, ele é muito fofo Ai, Karolinha Ele é muito fofo Só que, ó Só É É Não é dependendo de todo Não é que seja ruim Mas a gente não tem Ah, tem o outro Eu caí em cabelo Tem o outro que é modelo Joga basquete Basquete É uma maquina que faz tiktok Vou lá Finalizar esse vídeo Eu já passei vergonha E mais Não sei se o menino começar a me seguir Semana primeira, velho Vamos lá É um caso sério Decretado que o crush da Maria Nicole É o nome dele Porque o nome dele é mais frio Henrique Esganzela Imagina o meu filho Não, a gente vai ter que trocar É, meu filho Por exemplo, eu tenho vontade De colocar meu filho Como o Dominique Dominique Esganzela Não, velho Não foi que legal O outro é Manoel Que o ovo É mais chique É mais chique Esse podre Poder Poder É linda Decretado que o crush da Maria Nicole É o Henrique Henrique Henrique, me manda seu currículo, né Por e-mail, por favor Pra gente Tu não quer aquela ideia Beijo gatinho Te sente, não é Nicole? Isso aí, gente Muito feliz Eu tô decepcionada com você Tô boa, mano Você namora com um marginal de prédio Tchau, gente Tchau, amor Tchau Tchau, tchau